Olá, tudo bem? O debate sobre o peso do projeto da reforma previdenciária do Estado de São Paulo sobre o funcionalismo público paulista tem chamado a atenção de todo o Brasil. Para falar sobre a carga da reforma em cima dos funcionários públicos, a gente recebe o economista André Galhardo. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Roberta. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre quais serão os principais impactos para os servidores se a reforma for aprovada. O impacto é bastante significativo, primeiro porque é uma reforma forte, que sobe a alíquota de 11% para 14%, isso diminui a renda disponível das famílias e tende a comprometer o consumo. Por enquanto, o governo está pouco preocupado com isso porque nós temos, por exemplo, liberação de FGTS, inclusive que foi aumentado agora no final do ano pelo presidente. Por enquanto, nós temos ferramentas para inibir essa diminuição do consumo, mas o impacto é grande, principalmente porque são 3%, é uma alíquota elevada de forma substancial e isso tende a reduzir a renda da família. O impacto é significativo no consumo, principalmente. E você acha que dá para a gente estabelecer aí uma comparação entre o projeto de lei apresentado pelo governo federal e o apresentado pelo governo do Estado? Nós temos como fazer uma comparação, sim. O que mais me chamou atenção foram as alíquotas. Enquanto o governo federal fez uma alíquota escalonada, começando em 7,5%, o governo estadual preferiu fazer uma alíquota única de 14%. Isso acaba prejudicando quem recebe menos dinheiro, então a alíquota que incide sobre o funcionário público que ganha um salário mínimo é de 14%. A alíquota incidente sobre aquele funcionário público que ganha 15 mil reais também é de 14%. Então, é um imposto regressivo, como é boa parte da carga tributária brasileira. O que é isso? Acaba penalizando quem recebe menos dinheiro de forma relativa, enquanto que o governo federal, apesar de ter alíquotas até mais altas, como alíquotas de quase 17% sobre o salário, na verdade ela é incidente sobre aqueles funcionários que ganham mais dinheiro. Então, o correto, no meu entendimento, evidentemente, seria uma alíquota escalonada. Tem muitos pontos que coadunam, tem muitos pontos divergentes, mas o que mais me chamou a atenção entre a reforma federal e a reforma estadual é essa questão da alíquota, que eu acho que tende a penalizar aqueles que ganham menos dinheiro aqui no Estado. Na sua visão, então, a alíquota escalonada seria a melhor forma, vamos dizer assim? Sempre a melhor forma, Roberto. Digo porque a nossa carga tributária já é excessivamente regressiva. O que é isso? Volto a dizer, as pessoas que ganham menos dinheiro têm um impacto muito maior das alíquotas dos impostos sobre o seu salário. O Brasil é o único país comparável cujo principal imposto é o imposto sobre consumo, que é o imposto estadual, o ICMS. E o ICMS não faz distinção de quem ganha 20 mil e de quem ganha mil reais. Então, é claro, o governo do Estado, não, mas a Assembleia, a LESP, a gente tem aqui projetos de reforma tributária, tem projetos de reforma tributária em âmbito federal, mas o que está posto é o seguinte, a nossa carga tributária já é excessivamente regressiva, ela já penaliza os mais pobres e uma alíquota única para todas as faixas de renda também se enquadra em um imposto regressivo. Melhor seria se tivesse alguma progressividade, respeitando o princípio da capacidade contributiva. Então, paga mais ao Estado, à União, ao município, aquele que tem mais dinheiro. É verdade. E aí a gente sabe que a proposta apresentada pelo governo do Estado é que ela permitirá economizar 32 bilhões de reais em 10 anos. E aí eu queria saber se é possível obter uma economia igual ou maior buscando outras alternativas ao invés da reforma previdenciária. Sem dúvida. O primeiro ponto que é importante destacar é que, sim, a população brasileira está envelhecendo, então, uma hora ou outra, nós teríamos que olhar para a Previdência. Eu não estou dizendo que não tem que haver reforma da Previdência, não é isso. Seria muito importante, seria muito legal se, de fato, que tanto o governador do Estado de São Paulo, quanto o Presidente da República, quanto o prefeito da cidade de São Paulo estão prometendo que a gente deixa de gastar com receitas correntes, então deixa de pagar a aposentadoria para abrir um espaço e fazer o investimento que o Brasil precisa, que o Estado de São Paulo precisa. Isso seria fantástico, diminuir receitas correntes para investir em despesas discricionárias, melhorar a nossa capacidade de escoamento de produtos, enfim, investir em infraestrutura. Então, não é uma questão de não aprovar ou aprovar a reforma da Previdência. Respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, nós conseguiríamos sim. E aí eu volto a falar, nós conseguiríamos a economia, que você me perguntou, eu volto a falar da reforma tributária. É possível, a partir de uma carga tributária mais moderna, você arrecadar mais impostos sem onerar ainda mais a população, melhorando a fiscalização, tributando o que tem que ser tributado. A última grande reforma tributária brasileira foi em 1988. Antes disso, 1964, Roberto. Muito tempo. O nosso tecido produtivo já mudou significativamente, a nossa indústria tem um papel menos importante, o setor de serviço representa mais de 70% da economia. Então, tendo uma carga tributária mais progressiva, o governo fazendo um olhar mais apurado sobre a nossa carga tributária, principalmente, seria possível arrecadar mais sem penalizar a população, como eu já falei, e sofrer menos diante de crise. Como a maioria dos nossos impostos é pautada sobre consumo, principalmente sobre consumo, quando tem uma queda da atividade econômica, os impostos mergulham. Se você olhar o comportamento de imposto sobre consumo, imposto sobre propriedade ou rendimento, por exemplo, é totalmente distinto. Ele cai também diante de uma crise, mas ele cai menos. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, uma reforma tributária poderia trazer mais tranquilidade para o governador do Estado, sem sombra de dúvida. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a política de isenções fiscais também, que eu acho que é um assunto muito importante. Na sua visão, isso também pode comprometer a economia prevista pela reforma previdenciária? Sem dúvida. Não só em âmbito estadual, como federal. Tanto é que a instituição fiscal independente, no Senado Federal, já sinalizou que a reforma da Previdência é insuficiente para gerar resultados primários positivos. O que é isso? O governo gastar menos do que arrecada. Então, mesmo com a reforma, vou economizar R$ 32 bilhões, apesar do Estado de São Paulo estar relativamente bem com as suas contas, a reforma da Previdência por si só não garante uma saúde fiscal significativa, principalmente a longo prazo. Primeiro, estamos envelhecendo. Segundo, volto a dizer, desculpe ser tão persistente com esse assunto, carga tributária altamente ultrapassada e regressiva. Então, aliás, fruto dessa nossa carga tributária ultrapassada, a necessidade de conceder subsídio, a necessidade de conceder isenções fiscais para as empresas, porque principalmente o pequeno produtor, o pequeno empresário não consegue trabalhar no Brasil. É o que sofre mais. É o que sofre mais, exatamente. Então, é importante, e eu volto a falar isso, não é uma questão maniqueísta aqui, não tem a luta do bem contra o mal. É importante o subsídio porque ele acaba ajudando alguns setores, esses setores geram emprego, então eu não estou dizendo que não seja importante. No entanto, por que eu tenho que dar subsídio? Porque a carga tributária está ultrapassada. Uma reforma tributária vai acabar com os subsídios? Não, o governo vai poder atuar. Olha, tal setor precisa de ajuda. Vai continuar, tudo bem, mas sim, se nós tivéssemos uma carga tributária, nós teríamos uma reforma da carga tributária, teríamos menos necessidade de subsídios e isenções e como essa reforma ainda não está posta, nós tirando esses subsídios das empresas poderíamos sim atenuar ao menos essa necessidade de reforma da Previdência. A gente hoje tem uma necessidade de economizar X, se tivéssemos menos subsídios a algumas empresas, inclusive que não demonstram aumento de produtividade ou se aquele subsídio está sendo bem gasto, está sendo bem atribuído, como a gente não tem um monitor para ver se isso está tudo certo, uma fiscalização, por exemplo, então para de conceder. Para de conceder, a urgência de uma reforma da Previdência seria muito menor. Com certeza. E também, na visão do senhor, você acha que há alguma categoria que será mais prejudicada aí se a reforma for aprovada? Sim, existem algumas categorias como os professores, que têm uma reforma, que têm uma idade particular, tem também os policiais, sobretudo os policiais civis, que também têm idade diferenciada e a partir da reforma da Previdência Estadual não terão mais. Então, existem outros setores, mas para mim os mais proeminentes são principalmente os dos policiais e os dos professores. Eles sofrerão um impacto um pouco maior dessa reforma da Previdência Estadual. E da forma que você falou, pela idade, é isso? Da forma que eu falei pela idade, sem dúvida. Por aumentar, né? Exatamente, por aumentar e colocar sobre um regime único de idade aqueles que antes tinham um regime específico de tempo de idade mínima para a aposentadoria. Eu acho que aí as pessoas acabam ficando até um pouco, um pouco não, muito preocupadas, né? Porque já esperavam a aposentadoria em determinado período da vida, né? Não, vou me aposentar naquele ano. E aí, com toda essa reforma, acho que gera até uma, não sei se a gente pode chamar assim, uma frustração, né? Das pessoas também. Uma frustração, uma insegurança generalizada, né? Dentro desse contexto de que a gente sabe que é importante uma reforma da Previdência, a gente não pode ignorar que para se aposentar a partir das reformas, tanto federal quanto estadual, vai ser muito mais difícil. E aqui eu abro um espaço, Roberta, para falar o seguinte, existem alguns formuladores de política pública, alguns economistas que falam, tentam atribuir ao Estado o mesmo pensamento, a mesma lógica que a gente tem sobre a nossa casa. Então, a gente, na nossa casa, quando algum familiar perde o emprego, você faz o quê? Você corta gastos, principalmente gastos superfluos. Sim, é a primeira coisa, né? Primeira coisa, vou cortar o que eu não necessito, não é um bem de primeira necessidade. Então, qual que é a lógica? Eu vou fazer isso para o Estado também. Só que estes, em particular, esquecem que o Estado é ele mesmo o grande gerador de emprego. Quando você corta gastos do governo, você corta também receita. Porque na sua casa, quando você corta gastos, você não está diminuindo o salário de quem ainda permanece empregado. Com o Estado, sim. Então, você vai deixar de construir uma escola, você está gerando menos emprego, você está gerando menos consumo no mercado do bairro, você está gerando menos recolhimento de imposto, consequentemente. Aquele mercado que vai vender menos, vai demandar menos produtos dos distribuidores, que demandarão menos produtos das indústrias. É um ciclo vicioso, sem fim. E isso tudo, claro, diminuindo a arrecadação. A gente não pode colocar em pé de igualdade a administração da nossa casa e a administração do Estado. São coisas completamente distintas. Elas não se assemelham em absolutamente nada. Então, essas pessoas que se aposentarão muito tempo depois e, eventualmente, até com um rendimento um pouco menor ou bem menor do que teriam sem a aprovação da reforma da Previdência, vai diminuir o consumo. Consequentemente, todo esse ciclo vicioso que eu descrevi para você até aqui. Há uma preocupação geral, principalmente em médio e longo prazo. O senhor acha que ainda falta mais discussão sobre a reforma da Previdência? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente não pode, apesar da importância dos técnicos do governo, que muitas vezes é quem guarda as informações e são essenciais para a gente colocar essas propostas em votação. É importante chamar a população para entender onde, usando termos mais simples, onde aperta o nosso calo. É muito importante trazer a população para entender qual que é, porque a gente pode, a partir dos dados, estimar quanto que, se eu colocar R$ 1,00 a mais no salário mínimo, qual que é o impacto disso na Previdência, qual que é o impacto disso no governo. Ok, tá bom. E R$ 10,00 a menos no salário de um aposentado, no benefício de um aposentado. Qual que é o impacto disso para a vida dele? Exatamente. Ou seja, chamar também a população para essas discussões, né? Sem sombra de dúvida. É um tema muito difícil, mas a gente não pode deixar de entender a importância da discussão, trazer a população aqui. Se é um tema muito difícil, então, para trazer a população, justamente para tentar entender um pouco mais. Exatamente. Justamente por isso. E, de uma forma geral, assim, a sociedade tem a visão de que o funcionalismo público, né? É uma categoria privilegiada, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa visão remonta ao começo do século XIX, né? Quando a família real portuguesa veio fugindo da guerra napoleônica. É onde muitas pessoas foram alocadas em cargos que não tinham a menor necessidade, né? Junto com a família real portuguesa, vieram milhares de funcionários públicos portugueses para fazer absolutamente nada. Então, a gente já nasceu, sabe aquela coisa, a primeira impressão é a que fica? A gente tem, no nosso entendimento, funcionário público é esse. A gente carregou isso com a nossa história. Hoje, a população acaba pensando que o funcionário público é privilegiado por vários motivos, entre os quais mais eu destaco. Você vai até um hospital público, seja ele municipal, seja ele de qualquer esfera do governo, você encontra atendimento, muitas vezes, tá? Atendimento ruim, você não encontra vaga para creche para o seu filho, você não tem leito, não tem segurança pública é, muitas vezes, precária. Então, a pessoa fala, eu pago um monte de tributo, não tenho quase nada em troca, ou pelo menos esse é o entendimento da população. Então, para que eu tenho tanta gente trabalhando? Para não oferecer nada? Então, a imagem que o governo passa, e aí eu falo de todas as esferas, a União, o Estado, o município, a imagem que eles passam para a população permite que a população crie essa fantasia de que o funcionário público não trabalha. Evidentemente que você vai em alguma repartição pública e encontra pessoas que realmente fazem bem pouco, né? Ganham até pelo pouco que fazem. Mas a gente encontra o mesmo perfil de funcionário em instituições privadas. É uma confusão que eu acho que remonta ao século XIX, essa imagem, infelizmente, que se criou em torno do funcionário público. Isso que você falou é verdade, a gente escuta muito, né? Ah, o funcionário público, né? Acaba, ah, não trabalha, entra tal hora, sai tal hora e realmente, é verdade, você escuta muito isso. Exatamente. Se tivesse um serviço de qualidade, aí talvez as pessoas pudessem repensar, né? E tal. Só que, como na maioria das vezes o serviço é precário, e aí entra, né? Todo mundo, você tem uma experiência, né? Você tem 11 milhões de habitantes na capital de São Paulo, são 40, mais de 40 milhões de habitantes no Estado, basta uma experiência para você achar que o serviço público não funciona, que o funcionário, é verdade. E aí, infelizmente, penaliza aqueles que trabalham sol a sol, né? Chegam cedo, saem tarde, muitas vezes até chegam mais cedo e saem mais tarde, que é a iniciativa privada. Verdade. E agora eu queria que o senhor até falasse para a gente também se realmente é preciso uma reforma previdenciária para o setor público e também uma para o setor privado. Por ser condições totalmente diferentes, eu acredito que sim, porque nelas se enquadram as aposentadorias dos policiais, dos professores, né? Então, eu acredito que pela particularidade de cada um, tanto em âmbito privado quanto no poder público, é extremamente necessário que haja, sempre lembrando que é importante que o Estado, no nosso caso aqui, o Estado de São Paulo, faça um esforço para mostrar para a população que não é só a pessoa que está sujeita ao regime geral de previdência social que vai sofrer. Então, a gente precisa hoje arrecadar mais dinheiro para pagar o rombo nas contas públicas. Ponto. Então, vamos fazer isso só com a população que trabalha na iniciativa privada? Não. Estamos também fazendo um esforço grande com aqueles que trabalham para o poder público. Então, eu acho que dadas as particularidades, seria interessante que tivesse, mantivesse o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Ou seja, as duas, né? As duas, sem dúvida. E agora, tem até uma outra pergunta aqui, que ela até é um pouco mais específica, né? Os opositores da reforma da previdência, eles alegam que o governo do Estado, né? Que haverá um desmantelamento do funcionarismo público. Aí, eu queria saber se é exatamente, se isso realmente significa, né? Pode acontecer. Por exemplo, algumas pessoas que já podem se aposentar e ainda não se aposentaram por qualquer motivo, podem pedir a aposentadoria agora. Então, ela vai deixar o seu cargo vago porque não tem, não vai correr o risco de esperar mais dois anos para ver se a reforma não prospera no ano que vem, por exemplo. Então, esses cargos vagos, eles podem, por decreto, serem extintos pelo governador. Então, há um risco de desmantelamento. O que a gente sabe hoje é que, a despeito de ter 93% das receitas já engessadas de alguma forma, o maior patamar do mundo, né? De países comparáveis, evidentemente. O serviço público no Brasil ainda é muito precário justamente porque não tem braço, não tem gente. Eu acabei de falar, nós não temos leito, a gente não tem professor suficiente, a gente não tem gente. A gente não dá conta de atender 211 milhões de habitantes. Então, há uma necessidade latente por mais serviço público. Isso não é inchar a máquina, isso não é a defesa de gastos que muitas vezes a gente não sabe para onde vai. Não, serviço básico. Eu estou falando de vacina, eu estou falando de professor, estou falando de segurança pública. Então, com a reforma da Previdência Estadual, assim como foi em âmbito federal, nós temos um grande risco de ter um monte de pedido de aposentadoria por parte dos funcionários públicos. Esses cargos vagos podem ser extintos por meio de decreto por parte do governador do Estado. E claro, o governo hoje entende que há uma necessidade urgente de se cortar gasto e de aumentar receita. Se vagar o seu cargo, seja policial, professor, bombeiro, qualquer coisa que seja, e o governo tiver a possibilidade de diminuir e tentar encontrar outras formas de suprir o que aquele funcionário fazia, certamente ele vai fazer. Eu faria, se essa fosse a demanda. Bom, você tem que cortar gasto. Vai deixar um cargo livre ali? Se eu sou defensor da austeridade econômica, menos gasto, eu vou cortar gasto sempre que me for possível e tentar aumentar a produtividade daqueles que ficaram para pelo menos manter o nível de atendimento que a gente tem hoje, que diga-se de passagem, não precisa ir muito longe para perceber, é muito precário. Isso, Roberta, desculpe enfatizar, mas âmbito estadual, âmbito municipal, âmbito federal, não é uma crítica ao governo do Estado somente. De um modo geral. De um modo geral. Nós não somos capazes de atender a população da forma que ela merece. E aí a gente volta, desculpe, na outra pergunta que você já havia feito. Por que ver o funcionário público como privilegiado? Por isso. Não temos a capacidade de atendimento. A gente paga 32% mais ou menos do PIB em impostos e a gente vê muito pouco. É claro que a gente não está vendo, o asfalto é muito caro, a manutenção dos trilhos do metrô de São Paulo são caros. Existe um trabalho por trás que muitas vezes a gente acaba ignorando, mas indo para a ponta, indo para a rua, eu pego e falo, bom, tá bom, entreguei 32% do meu salário, por exemplo. Qual que é o retorno? Porque eu preciso pagar 32% do meu salário, mais ou menos, de modo a fazer uma conta, uma média. E, além disso, eu tenho que contratar, muitas vezes, uma escola, porque não tem vaga para o meu filho na creche. Além disso, eu tenho que contratar, eu tenho que fazer um plano de saúde privado. Então, porque se você olhar para a França, você olhar para a Alemanha, eu não quero comparar, são mundos distintos, culturas distintas, mas você paga 48% do seu salário, não é 30%, 48%. Só que, pelo menos, pelo que eu leio, pelo que eu conheço, tem um atendimento do setor público um pouco mais próximo da população do que a gente tem no Brasil. Estamos no caminho, espero que... Mas você acha que isso pode ser também até um aspecto cultural do país? É difícil imaginar um aspecto cultural quando a gente fala, por exemplo, daquele tópico que nós falamos da reforma tributária. A gente já conhece várias alternativas, uma carga tributária mais progressiva, uma carga tributária mais moderna. Então, a gente poderia, sem onerar aquele mais pobre, sem onerar a pessoa que já sofre o suficiente, conseguir mais recursos para o Estado. Roberta, para você ter uma ideia, em âmbito federal, espera-se um superávit primário, ou seja, o governo gastar menos do que arrecada um superávit primário positivo somente a partir de 2026. Isso com a reforma da Previdência. Então, muito cuidado, a reforma é importante? É sim, mas ela não é a resolução de todos os males. Então, existe um entendimento de que, olha, a população clama por menos gastos do governo. Agora é hora de cortar gasto. Onde a gente pode cortar? O governo federal saiu na frente, o governo do Estado tem que seguir, porque a população entende, é isso que ela quer. Se eu não tenho serviço, eu quero que o governo corte gasto. Mas cuidado, sem uma reforma tributária, a reforma da Previdência não vai muito longe. E você acha também que as mulheres que trabalham no funcionarismo público, elas podem sofrer mais do que os homens? Sem sombra de dúvida. Primeiro, pelo aumento da idade. É isso. Começa por aí, né? Começa por aí, de 56 para 62 anos, pelo menos no regime geral. E as mulheres, por que a mulher precisa se aposentar antes? Por vários motivos. Eu vou falar o que eu conheço. As mulheres têm filhos e ao engravidar e ao ter os seus filhos, dificilmente permanecem nos seus cargos. É altíssimo o índice de mulheres que perdem o emprego, justamente depois de voltar da licença maternidade, que diga-se de passagem, é muito pequena no Brasil. São quatro meses para aquelas empresas que não aderiram aos programas estaduais ou federais, seis meses para aqueles que aderiram em troca de isenções ou benefícios fiscais. Então, as mulheres têm mais dificuldade de se manter no mercado de trabalho, por razões biológicas, por razões óbvias, e, portanto, precisam se aposentar antes. Então, as mulheres tendem a sofrer, sim, mais que os homens com a reforma, com a aprovação da reforma da Previdência Estadual, lamentavelmente. A gente está já no finalzinho do programa, mas eu queria também fazer uma última pergunta para você. Claro. É sobre também a mudança prevista do pagamento por pensão de morte. E aí, o senhor acredita que isso também vai acabar aí prejudicando a renda familiar? Sem dúvida, Roberta. Em alguns casos, a renda familiar chega a ser diminuída em 40%. Olha, bastante. Então, é bastante coisa, é muito significativo. Isso quase como uma penalização. As pessoas talvez esqueceram que aquele que deixou a pensão por morte também contribuiu. Já veio exatamente. Contribuiu por muito tempo. E a gente está falando aqui o tempo todo, contribuiu demais, principalmente se a pessoa ganha pouco. Contribuiu além da conta, além do que precisava. Para o regime de Previdência, também. Fora todo o resto que ele contribuiu. Então, tem um impacto significativo. Se nós não tivermos uma melhora contínua da economia daqui para frente, eu digo isso crescer de verdade, que a gente vem crescendo. Melhor crescer 1% que cair 3,5%, como a gente caiu em dois anos consecutivos. Mas crescer 1% é insuficiente. Se nós não tivermos um crescimento que permita com que a população arrume mais emprego, gere mais renda e, consequentemente, um ciclo virtuoso. As reformas da Previdência, seja ela do regime geral, seja do regime próprio, estadual, municipal, tem um poder muito grande de diminuir a renda agregada. Isso, no médio e longo prazo, é queda de consumo. E a gente vai se ver daqui a alguns anos tentando remediar isso que a gente está fazendo agora. Agora que nós estamos finalizando, me permita falar aquilo de novo. Não é uma questão de ter ou não ter a reforma da Previdência. Ela é, sim, importante, mas eu acho que com mais discussão e olhando a coisa de uma forma mais holística, a gente consegue encontrar alternativas e mais. Ferramentas para que, na próxima crise, pode ser dado aqui 10, 20, 5 anos, a gente não tenha que, de novo, fazer a reforma que penalize aquelas pessoas que ganham menos. André, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu acho que a gente esclareceu muitos pontos sobre a reforma da Previdência. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Em Discussão fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alespe, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto